Uma receita de muffins de banana indica que deve utilizar 3 quartos de chávena de flocos de aveia. Se fizermos um meio da receita, que quantidade de flocos de aveia devemos utilizar? Se a receita indica 3 quartos de flocos de aveia e queremos fazer apenas metade da receita, então o que queremos saber é metade de 3 quartos, certo? Queremos metade da quantidade de flocos de aveia indicados na receita. Queremos metade de 3 quartos. Basta multiplicarmos um meio por 3 quartos, o que vai ser igual a... Multiplicamos os numeradores, 1 vezes 3 é 3, 2 vezes 4 é 8. E está resolvido. Precisamos de 3 oitavos de chávena de flocos de aveia. Vamos visualizar isto para que faça ainda mais sentido. Vou desenhar o que 3 quartos representa. Inicialmente, vou desenhar a quantidade de flocos que precisaríamos para fazermos a receita original. Vou desenhar... Vamos dizer que isto representa uma chávena cheia. E se a dividirmos em quartos... Vou dividir um pouco melhor. Se a dividirmos em quartos... 3 quartos seria o mesmo que 3 destes. Seria o mesmo que 1, 2, 3. Seria esta quantidade de flocos. Agora, se quisermos metade disto, porque estamos a fazer só metade da receita, podemos dividir isto ao meio. Vou fazer isto com outra cor. Para a receita toda, usaríamos esta quantidade de flocos. Mas, como só vamos fazer metade da receita, só precisamos de metade da quantidade de flocos. Esta seria a quantidade de flocos da aveia de que precisaríamos. Vamos pensar no que esta quantidade representa relativamente a uma chávena inteira. Uma forma de vermos isto é dividirmos cada uma destas 4 secções, ou partes de uma chávena, de forma a passar a ter 8 partes de uma chávena. Vamos ver o que acontece quando fazemos isto. O que fazemos é dividir cada parte, cada quarto, em duas partes. Vamos dividir cada uma delas em dois. Este primeiro pedaço, vamos dividi-lo em dois, aqui, e agora são dois pedaços. Este segundo pedaço, vamos dividi-lo aqui, um pedaço e dois pedaços. Este é o terceiro pedaço, vamos dividi-lo num pedaço e dois pedaços. Este é o quarto pedaço, ou quarta secção. Vamos dividi-lo em duas secções. O que é isto? O que é esta fração do todo? Neste momento, temos 8 pedaços. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Porque dividimos os 4 pedaços em 8. Vamos ter 8 como denominador. E como tirámos metade de 3 quartos, lembrem-se que o que está a laranja representava 3 quartos. Deixem-me reforçar o laranja para ficar menos confuso. Isto era 3 quartos. Isto são 3 quartos. Esta área, nesta cor arrocheada, é metade de 3 quartos. Vamos pensar nisto em oitavos. Quantas destas secções de 8 isto representa? Temos uma secção de 8 aqui, duas secções de 8, aqui três secções de 8. Então, é 3 oitavos. É suposto isto ajudar-vos a perceberem melhor o que significa tirar metade de 3 quartos.